Olá amigo Anjo da Esperança, estamos aqui para agradecer você, o seu apoio, a sua dedicação, a sua fidelidade. Nós somos do programa Fé para Hoje, que foi o primeiro programa evangélico da televisão brasileira. Queremos relatar aqui a grandes realizações também pela nossa co-irmã, a Rádio Novo Tempo. Em 2015, uma das nossas metas alcançadas foi a programação em português veiculada 24 horas por dia. Aproximadamente 900 municípios no Brasil foram alcançados. Mais de 200 mil downloads do aplicativo da rádio em celulares, smartphones e tablets. Mais de 550 mil downloads de áudios de programação. Cerca de 1 milhão e 200 mil acessos ao site. Veiculação de novos programas de evangelismo. Agora, em 2016, também temos alguns desafios para a rede de rádio. Primeiro seria conseguir uma emissora de rádio no Vale do Paraíba, região onde está localizada a sede da rede Novo Tempo. Queremos também fazer que nossos intervalos comerciais de todas as rádios espalhadas pelo Brasil e também pela América do Sul, que sejam apenas de cunho educativo e espiritual. Não teremos mais anunciantes e até nossos intervalos da rádio vamos usar para pregar a palavra de Deus. Portanto, estamos aqui para dizer a você muito obrigado pelo seu apoio e pela sua dedicação. Fique com Deus e continue sendo parceiro da rede Novo Tempo. Forte abraço.